Partiu Manchester! Nação Tricolor colou no aeroporto para desejar boa viagem ao esquadrão. E aí vocês estão vendo o ônibus, né? Que levou a delegação do Bahia ao aeroporto para esta incrível viagem de pré-temporada para Manchester, na Inglaterra. Nesta segunda foto, vocês estão vendo aí Biel tirando a foto aí com o garotinho. E olha, olha quem apareceu ali atrás, rapaz, de penetra! Jubinha! E nesta outra foto, você vê aí Rogério Senne também sendo tietado aí pelos fãs. E do lado esquerdo, Vitor, do Sou Mais Bahia, cobrindo aí este embarque do Bahia para Manchester. Mais uma foto do Rogério aí com esse garotinho. Esse garotinho fez a festa, fez a festa, vai dormir feliz. Aliás, deve ter dormido feliz, né? Tirando aí fotos com o treinador e os jogadores do clube do seu coração. Mas vem cá, e Gianlucaz, que não apareceu nessas fotos, ele não viajou? Viajou sim! Ele não chegou junto com a delegação do Bahia no ônibus, né? Chegou um pouquinho depois, mas tá aí, ó. Junto com alguns outros jogadores, Gilberto, por exemplo. Junto com alguns outros jogadores do Bahia, já esperando aí o voo direitinho, bonitinho, para seguir para Manchester. No momento que você está vendo este vídeo, Gianlucaz e toda a delegação do Bahia, ou estão praticamente chegando em Manchester, ou já chegaram, né? Depende da hora que o vídeo está sendo postado. De todas as formas, boa sorte para o Bahia nesta pré-temporada em Manchester, na Inglaterra. E falando em Gianlucaz, ao detalhar a crise financeira do Santos, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, se antecipou ao Bahia e confirmou a venda de Gianlucaz ao Tricolor. O gestor Alvinegro também deu números oficiais ao negócio, que pode custar 32 milhões de reais aos cofres do Grupo City, caso todas as metas sejam alcançadas. O Bahia vai pagar 24 milhões de reais para tirar do peixe o meio-campista de 25 anos, que vai assinar vínculo com cinco temporadas com o Esquadrão até o fim de 2028. Dentro deste período, se Gianlucaz cumprir três metas, a transferência vai render mais de 8 milhões ao Santos. 500 mil euros após disputar 25 partidas oficiais pelo Bahia, atuando pelo menos por 60 minutos. 500 mil euros, caso o atleta dispute 60% dos Jogos do Bahia em uma temporada que o clube classifique para Libertadores. Maior compra do Nordeste Independente das metas, a compra de Gianlucaz já é a mais cara da história do futebol do Nordeste. A lista, por sinal, é dominada por contratações feitas pelo Tricolor após a venda da SAF ao Grupo City. Maiores compras do futebol nordestino Gianlucaz, Bahia, 24 milhões de reais Moisés, Fortaleza, 18,4 milhões de reais Johanna Chaves, Bahia, 18 milhões de reais Cauli, Bahia, 13,8 milhões de reais E Gilberto, que apareceu aí na foto com o Gianlucaz, né, do Bahia, 13,5 milhões de reais Gianlucaz ainda não foi anunciado pelo Bahia, mas já está em Salvador e vai disputar a pré-temporada com o clube em Manchester. E como vocês viram, o Gianlucaz já está aí enturmado com a galera já a caminho da Inglaterra, né. Gianlucaz que ainda não foi oficializado pelo Bahia, não é, ou seja, o Bahia ainda não divulgou nas suas mídias sociais. De certeza já tem videozinho pronto, foto, tem tudo pronto, já está tudo engatilhado, galera. O homem ainda não foi apresentado porque falta o Santos dar uma canetada em um dos documentos, né. Quando isso estiver feito, muito possivelmente até no momento que este vídeo está indo para o ar, talvez as mídias sociais do Bahia já tenham anunciado o jogador, né. Bom, vamos aguardar, né. De todas as formas, o cara já está aí com camisa do Bahia, tudo, pô. Foi flagrado aí numa foto, chegou depois, escondidinho, mas não teve jeito, né. O Gianlucaz já está, ou já está a caminho, ou já está mesmo na Inglaterra com a turma do Bahia. São tantos fuso horários, né, gente. Aqui na Costa Rica são três horas a menos do que no Brasil, né. E a Inglaterra, que tem o mesmo fuso horário de Portugal, neste momento deve estar o quê? Duas, três ou quatro horas a mais do que o horário de Brasília, tá. Agora eu já não lembro, neste momento nós estamos em janeiro, é inverno, né. É inverno na Inglaterra, né. É não, agora, talvez agora estejam as quatro ou cinco horas de diferença, tá. Para a Inglaterra, do horário de Brasília, né, gente. Enfim, vamos aguardar. Daqui a pouco os caras, se não chegaram, estão chegando na Inglaterra. E vai começar a pré-temporada do Bahia. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera. Tchau, galera.